Atenção agora, vamos acionar o Fred Silveira. Ele está agora... Ô Fred, me conta uma história. Antes de você trazer a notícia aí. Quantos quilos você ganhou nesse período em Aruanã? Rapaz, eu acredito que uns oito, viu? Oito quilos. Eu aumentei uns oito quilos, mas deixa eu te contar. Eu vou resolver isso. Quando eu chegar, eu já vou procurar um nutricionista e um personal. Aqui não tem jeito, Luiz. É muita comida, é muito convite. É praia, é peixe frito. Não tem jeito. Aqui eu me libero, depois eu vou atrás do prejuízo. Mas pode ficar tranquilo que em dois meses eu volto ao normal, Luiz. Ô Kaique, o Fred, o Fred tem uma estratégia que eu gostei da estratégia dele. Ele faz amizade só com o rico. Só quem tem lancha, quem tem carro importado, quem tem picanha, 24 horas na casa. Eu cheguei lá em Aruanã, eu cheguei lá em Aruanã. É o Anselmo, né, o Fred, o nome dele? É o Anselmo. O Anselmo mandou abater um boi. Aliás, o Anselmo, muito obrigado aí. Sabe o que ele fez? Ele mandou abater um boi na fazenda dele e fez um churrasco pra galera da Record. Todo o pessoal que vai pro vídeo, técnica, todo. Muito obrigado, viu, Anselmo? Obrigado pela recepção, pelo carinho aí, viu? Agora sim, vamos trabalhar. Depois de Fred, contando as aves, ó, tem bolão aqui na Record, você vai chegar aqui em Goiânia com 12 quilos a mais. Mas atenção, agora o Fred vai trazer, hoje promete ser a noite de maior público, né? O final de semana de maior público e hoje tem showzaço em Aruanã, né, Fred? Exatamente, Oluares. A cidade tá muito diferente, a cidade tá lotada. A gente já percebeu que desde a última quarta-feira o movimento aumentou bastante. E hoje é o dia aí do principal show dessa temporada, que é o show do Leonardo, que acontece hoje à noite. Muita gente já chegou por aqui, você viu imagem agora, imagens ao vivo da Praia do Cavalo que tá lotada, a cidade tá pequena, não tem lugar pra estacionar. A gente só reservou ali a vaga do holocóptero, que vai chegar mais tarde aqui, trazendo Oluares. Mas olha, antes desse show principal, nós temos também um showzaço que vai acontecer já animando a galera, que é a Daniela Carvalho. Ela vai tacar o terror com a galera aqui, cantando muito. Rapaz, deixa eu falar um negócio pra você de casa. 5 horas da tarde, o som já é ligado, a galera já sai de casa dos acampamentos, vem pra cá e só sai 5 da manhã. Daniela tá aqui ao meu lado, simpática, bonita, extrovertida, uma mina alegre. E hoje eu já começo te perguntando, que responsabilidade, hein? Porque o Leonardo falou, ó, você vai lá na frente, segura a galera pra quando eu chegar tá todo mundo já no clima. Como é que é isso? Boa tarde. Boa tarde, Oluares. Boa tarde a todo mundo que tá nos assistindo. Pra mim é uma honra. Eu tô muito feliz mesmo de tá podendo fazer essa abertura, né, de um dos meus ídolos aí da música sertaneja. Então assim, a expectativa é gigante. Preparei um showzaço mesmo pra galera. Muito animado. E eu também tô super ansiosa pra assistir o show do Leonardo. Agora me conta um detalhe. Bate aquele friozinho assim dentro, na barriga? Porque bate, né? Porque é uma responsabilidade. Menina, isso aqui fica lotado de gente até na terceira rua pra lá. É uma responsabilidade. Bate um friozinho dentro assim? Ah, com certeza. Todo show bate aquele friozinho na barriga, mas aí quando a gente dá a segunda música ali pra frente, a gente já vê a galera curtindo, animada, você entra na onda da galera também e já o show flui. O público tem muito a ver com isso, né? O público, a animação do público leva o cantor pra também tá animado, né? Com certeza. A gente tá aqui no palco, a gente vê a pessoa ali, todo mundo alegre, animado e cantando junto, a energia sobe na gente e todo mundo fica feliz e só sucesso. Só sucesso. Agora assim, ó, fora do improviso. Quem me conhece sabe que é natório. Já falei pra ela que é natório. Um pouquinho só, uma pontinha, uma pintadinha assim do que o povo vai ouvir agora mais tarde. Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu, sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor. Aí, ó, a Daniela é de Pirinópolis, tá morando em Goiânia há mais ou menos sete meses, tá arrebentando aí, tá chamando a atenção do Brasil inteiro. Vocês guardem essa entrevista, porque lá na frente nós vamos ver se ela estourar no Brasil todo e hoje com essa grande responsabilidade aqui, cidade lotada, de fazer uns shows assos. Vamos fazer o seguinte? Convido o pessoal de casa que ainda não veio pra Aruanã, quem tá em Aruanã nos assistindo. Ó, eu quero convidar todos vocês pra estarem aqui hoje com a gente. O meu show vai ser primeiro, depois a gente vai curtir o show do Leonardo. Então, se você ainda não veio pra cá, corra que ainda dá tempo. A galera que tá aqui em Aruanã. Tem uma galera de Pirinópolis aqui hoje também, de Goiânia. Então, venham pra cá assistir o nosso show, nos prestigiar e curtir bastante com a gente. Você sabe mais ou menos que hora que começa? Não tem, né? O meu show eu acho que tá marcado às 10, né? E depois entra o Leonardo. Mas esse horário aí, mais ou menos. Aí, ó, 10 horas já o negócio já pega aqui, ô Loares. Nós estamos esperando você agora voltando lá ao começo da nossa conversa. Pode ficar tranquilo que nós reservamos o espaço aqui pro Lolocóptero, perto do hotel aqui de onde você vai ficar do SESI. A gente já mandou tirar os carros lá pra você pousar aqui. Eu fiquei sabendo que você tá trazendo esse sim no helicóptero. Então, seja bem-vindo. A gente tá te esperando aqui pra essa festa. E lembrando que amanhã, desse palco aqui, tem transmissão ao vivo do Balanço Geral com o meu amigo Oloares Ferreira, né, Lolo? Ô, Fred, eu tava falando com o Júlio agora há pouco. Ele tava tentando. Ele disse que não tem mais vaga em hotéis. Todos os hotéis, todas as pousadas estão já reservadas pra esse final de semana. Não tem 100% de lotação em... Olha a praia como é que tá, né? Tá lotada a praia aí, ó, em frente ao porto, né? Então, a informação é que não tem mais vagas, né? Em hotéis, em pousadas aí, né? Então, mas muita gente vai, né? Quem mora na região também vai. Hoje tem um showzaço do Leonardo e da Daniela Carvalho também. Fred, obrigado, viu? Até mais tarde. Até mais tarde a gente chega aí, viu? Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau, tchau.